Bem, uma tragédia está se desenrolando. A maioria das pessoas irá ver as tragédias apenas quando elas chegarem com um estrondo. Mas se você for sensível, você poderá ver isso acontecendo ao seu redor. Não é que tenhamos pensado no movimento Salve o Solo, de repente? Nós estamos trabalhando nisto ao longo dos últimos 26, 27 anos? Então, algumas organizações mundiais, o que elas preveem é que nos próximos 25 a 30 anos, a Índia irá enfrentar uma escassez tão séria de água potável. Nos últimos 15 a 20 anos, muitos dos pequenos córregos e riachos que você via quando era criança, deixaram de existir, eles simplesmente desapareceram. Isto não é uma piada. Isto trará um sofrimento nunca antes visto à raça humana. Nunca antes visto. A forma como se tem lidado com a terra nos próximos 15 anos, não haverá mais monções. Apenas tempestades virão. Chuvas pesadas e intensas que irão simplesmente drenar o solo. Seja ambientalmente ou de alguma outra maneira, parece que a nossa intenção é deixar um deserto para os nossos filhos, não um mundo vivo. Chegou a hora de fazermos algo a respeito disso? Se não o fizermos, não faz sentido algum sermos seres humanos. Com essas 60 milhões de pessoas em Tamil Nadu, se elas perceberem o que precisa ser feito, em um período de apenas 5 anos é possível ter todo o lugar verde. Hoje o destaque é para um projeto chamado Green Hands, na Índia. Nós iniciamos uma campanha massiva e eu passei 6 anos plantando árvores nas cabeças das pessoas. Este é o terreno mais difícil, acredite. É lamentável que 700 mil árvores sejam recordes do Guinness. Eu quero ver todo mundo quebrando o recorde. Se forem plantados 114 milhões de árvores em Tamil Nadu, lá haverá 33% de cobertura verde. Portanto, chegou a hora. Se não resolvermos isso, não haverá mais nada para ser resolvido depois de algum tempo. A questão de plantar árvores surgiu essencialmente porque queríamos salvar o solo. Se os agricultores estão cometendo suicídio, simplesmente saiba que não é o banco, é a terra. A terra está ficando cada vez mais fraca. Nós estamos simplesmente bombeando veneno na terra como loucos. Suponha que todas as minhocas sejam envenenadas e que morram em grandes números, digamos. As pessoas morrerão aos milhões, simples assim. Eu falei a milhares de pessoas. O que elas expiram, as árvores inspiram. O que as árvores expiram, elas inspiram. Trazer esta experiência para as pessoas, que aquilo que você chama de eu mesmo não está dentro dos limites da sua natureza física, vai muito além disso. Isto não é um protesto, nem é uma agitação. Isto é uma campanha para aumentar a conscientização de que os nossos rios estão se esgotando. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, todos os que consomem água devem fazer este Rally for Rivers. Qual o motivo desta jornada? Pode ser que isso nem aconteça no decorrer de nossas vidas, mas nós temos que definir agora o caminho para uma solução. A água que cai na forma de chuva, nós não somos capazes de armazená-la no solo, principalmente porque não existe matéria orgânica e nem árvores e nem vegetação suficientes. Se nós plantarmos estas 2,420 milhões de árvores, os seus lagos ficarão cheios, os seus poços ficarão cheios e, acima de tudo, o solo ficará úmido a maior parte do tempo. E é isso que precisamos. Por isso, o projeto Calvary Colling. O próprio corpo que carregamos é solo. Sem um solo rico e saudável, este corpo e todas as outras formas de vida não poderão ficar bem. Portanto, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que tenhamos uma abordagem consciente sobre como tratamos o nosso solo, como rejuvenescemos o nosso solo, como revitalizamos o nosso solo. O Conscious Planet está lançando o movimento Salve o Solo para promover uma mudança de política visando a regeneração do solo. Como parte disso, eu tenho 65 anos e irei percorrer 30 mil quilômetros numa jornada em que estarei sozinho numa moto, 30 mil quilômetros passando por 24 nações, acionando o apoio dos cidadãos para garantir que os investimentos governamentais a longo prazo sejam apreciados. Portanto, é extremamente importante que a regeneração do solo seja incorporada na política de todos os governos no planeta. Nós precisamos mudar a narrativa no planeta para aquela em que o solo é uma riqueza, um legado que recebemos das gerações anteriores e temos que entregá-lo como um solo vivo para gerações futuras. Estamos no limite do tempo. Se fizermos as coisas certas agora, nos próximos 15 a 25 anos, poderemos reverter significativamente essa situação e regenerar o solo. Mas se permitirmos que isso progrida desse jeito por mais 30 a 40 anos, depois de 40 anos, se tentarmos fazer isso, então isso poderá levar de 150 a 200 anos, porque uma grande perda da biodiversidade já terá acontecido. A partir de 21 de março, durante 100 dias, o mundo inteiro, cada ser humano no planeta deve falar sobre solo. Precisamos ouvir a palavra solo, salve o solo, em todos os lugares, para fazer com que a narrativa no planeta mude para o aspecto mais vital da nossa vida, o solo. Cada um de vocês deve alcançar o maior número possível de pessoas para fazer isso acontecer. Muitos líderes globais e influenciadores já estão participando do movimento. Faça parte e vamos fazer acontecer. da minha parte, tanto quanto eu posso contribuir. Vamos salvar o solo. Do seu parte. E salvar o solo. Nosso futuro, nossos filhos, nossos filhos, e nosso planeta, dependendo disso. Save o solo. Nós sabemos o que devemos fazer, então vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen.